Vai rolar um som lá em casa Se for jazz, a gente casa Vai, 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 vai rolar um som lá em casa Se for jazz, a gente casa Mão na coxa que só tem Despretenciosa, até na cara dura Sem sequer ficar nervosa E fica constatando se meu olho vai virar Tem plano armado e sabe que não vai falhar E nessa rodilha que você me colocou Vai conversar em transa e terminar em amor É aquela mulher que se virar no improviso Tem autorização pra perturbar o meu juízo Vai rolar Um som lá em casa Se for jazz, a gente casa Vai, 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 vai rolar Um som lá em casa Se for jazz, a gente casa Ela faz tudo aquilo que eu gosto Ela faz tudo aquilo que eu gosto Na loteria eu ganhei aposto Eu tô vibrado nela Ela vem pra bem em mim Sem exagero, amigo Você nunca me viu assim Pode botar o beat A gente vai quebrar A melanina dessa mina Quem vai ser cura pode Quebrar o beat Que agora é assim No embalo quente de uma Deusado Que vai rolar um som lá em casa Se for jazz, a gente casa Vai, 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 vai rolar Um som lá em casa Se for jazz, a gente casa Se for jazz, a gente casa Que vai rolar um som lá em casa Que não Eu lá sou louca Pra preferir solidão Quem sou eu? Quem é você? Que não podia ter se achegado antes E esperava ansiosamente Esse instante Mesmo sem saber Exatamente O que seria O que tanto procurava Não se define Com palavras já usadas Com dicionário novo Novos nomes feitos Para novas sensações É Achei que o meu português Me ajudava Tô gaguejando Conjugando coisa errada Mas de concordância Eu entendo Você acha que vale a pena E eu concordo com você Laia, laia, laia Se você me quer Quem sou eu? Para dizer que não Eu lá sou louca Pra preferir solidão Quem sou eu? Quem é você? Que não podia ter se achegado antes E esperava ansiosamente Esse instante Esse instante Mesmo sem saber Exatamente O que seria O que tanto procurava Não se define Com palavras já usadas Um dicionário novo Novos nomes feitos Para novas sensações É Achei que o meu português Me ajudava Tô gaguejando Conjugando coisa errada Mas de concordância Eu entendo Você acha que vale a pena E eu concordo com você Laia, laia, laia Laia Se você me quer E eu concordo com você